Segundo o último censo Popper Rua da Prefeitura, em 2019, havia 664 crianças e adolescentes em São Paulo. Em 2015, eram 505. Portanto, em quatro anos, um aumento de 30%. Esse dado já está defasado. Com a pandemia, veio o aumento do desemprego, dos desesperos, consequentemente, da população em situação de rua. É visível uma alteração do perfil dessa população também, com alto número de famílias, crianças e adolescentes nas ruas da cidade. Eu, com a minha equipe, temos dialogado com diversas pessoas que relataram terem entrado em situação de rua pela primeira vez nesta pandemia. E esse crescimento escancar a histórica desigualdade social em nosso país exige ainda mais a implementação de políticas públicas efetivas para que se garante o direito e a dignidade de todas e todos. É um projeto complexo, intersetorial e estruturante, com diversos pontos importantes, com princípios, diretrizes e metodologia. Se estrutura em objetivos a partir de dois eixos. Promoção, defesa e controle de direitos, gestão da política municipal de atenção a crianças e adolescentes, traz o importante tema da reordenação e implantação e implantação do serviço. E estou empenhado para que logo o aprovemos na Câmara o quanto antes e que a Prefeitura implemente o quanto antes a política de atenção a crianças e adolescentes.